Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 2.500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, clicar aqui frio GC E aqui está a missão A primeira é alcance o nível 11 do jogador, fácil Invoque 60 montarias, 60 montarias é aqui galera, vou procurar Aqui, aqui ó Ele vai vir aqui galera e comprar 60 montarias, beleza? Ó, vem aqui e compra aqui ó, é mil moedas, uma montaria Beleza? Então é aqui que você invoca as montarias, certo? Aqui é abra 6 mil baú, 6 mil baú é aqui embaixo, clica aqui e aperta para abrir, beleza? Beleza? Se for bom, você que for ruim, vende, beleza? A última aqui é Vença 60 chefes da masmorra, masmorra é aqui galera, ali ó Mas pra você ir lá, você coloca aqui, passei mais rápido galera, faz isso aqui ó Aperta aqui e escolhe o primeiro mundo, com esse mais rápido Ele vai lá sozinho, vai ficar derrotando lá, beleza? Conforme ele for derrotando, ele vai passando de leve, depois você sai e vai voltando Olha lá, beleza? Ele vai estar derrotando esses PC Quando chegar nesse último aqui, é o chefe da masmorra Quando ele derrotar esse, vai contar pra você, beleza? Então vou sair aqui, certo? Então galera, é isso Pra pegar esse item aqui, vamos fazer essas missões aqui, 4 missões Galera, essa daqui é a mais fácil que teve até agora nesse mapa, ó Deixa eu ver, tem esse aqui ainda Esse aqui, deixa eu ver Esse aqui ó, tem que jogar 3 dias Entendeu? Esse aqui já não tem como pegar mais Porque é 3 dias e tem 500 cópias Então, esse aqui dá pra pegar hoje Se você focar pra pegar, consegue pegar Ainda tem 2.103 cópias, beleza? Vou estar deixando o link do item e link do mapa na descrição desse vídeo Pra quem quiser tentar pegar esse item Beleza galerinha? Então é isso galerinha Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau!